Alô rapaziada ligada no canal Portugal e hoje pra gente é um dia especial, um dia na vida do Gabriel. O Gabriel, o menino Gabi, 10 anos de idade, ganhou o concurso de poesias nacional com a melhor poesia sobre as águas. E ele vai estar num programa super especial hoje na RTP2, uma das maiores redes de TV de Portugal. E ele é um moleque normal, além de poeta ele joga futebol, ele luta artes marciais, ele é bagunceiro, a beça, tem um monte de amigo. Vamos conhecer o Gabi? Vem comigo. Gostas da escola? Gosto. Como é que lhe é em sala de aula? O Gabriel é um menino que chegou cá vindo de um país estrangeiro, não estava nada à vontade, era muito tímido. É um menino muito simpático, muito querido por todos. E é muito bom aluno e fez um esforço muito grande porque a língua que ele estava habituado não era o português. Gostas dos teus amigos da escola, Gabi? Gosto de todo mundo. E me diz uma coisa, Duarte, Pedro, o Gabi é um moleque que ele é daquele todo jeitinho, todo nerd, óculos, olhando para o computador o dia inteiro, só quer saber de estudar ou ele é como todas as crianças? É como todas as crianças. O que é? É um sem-vergonha? Sim. E o Gabi Li, Gabi Li é focado? Focado como lutador? Sim, ele cumpre os exercícios, se eu peço as repetições, ele faz as repetições todas e ajuda a equipa toda também a cumprir os exercícios. E eu vou fazer um fight aí com ele, o que você acha, professor? Tem que ter cuidado, que ele está bem treinado. Está a ser agora acompanhado duas vezes por semana cá na escola, faz um treino cá, um treino na minha academia, provavelmente vai começar a competir, por isso é preciso ter cuidado aí com o Bruce Lee. E o Gabriel venceu com o poema Cantiga de Amor. Fala para a gente, como foi? Falava da importância da água, do amor, tinha a ver com o dia dos namorados, e de Passos de Ferreira, tinha que aparecer a palavra água, as palavras água, amor e Passos de Ferreira. Você esperava ganhar ou você fez para fazer isso, para fazer o meu trabalho de casa? Não, não pensava ganhar. Fez o trabalho de casa? Fiz. Me diz uma coisa, quando você ganhou? Eu sei, porque eu soube que você tinha ganho e você ainda não sabia. E essa é uma surpresa. Quando você ganhou, o que você sentiu, cara? Fiquei impressionada, não estava à espera. Não? Não. Nós juntamos os meninos do terceiro e do quarto ano, recebemos a informação da AGS que o Gabriel tinha sido o vencedor, então resolvemos juntar as duas turmas que participaram, e eu fiz um bocadinho de suspense e disse que um deles tinha ganho e ele ficou com aqueles olhos muito abertos quando soube que era o vencedor. Ficou muito emocionado. É isso aí, canal Portugal. E no meio dessa rotina muito louca do Gabi, que a gente já viu, estamos em uma família portuguesa, a gente vai almoçar no intervalo entre a arte marcial e o treino, esse é o seu Manuel Luiz, o orgulhoso pai do Gabi. E eu estou tomando para sério, Portugal. Portugal não tem vinho bom, não. Todo vinho é bom, você me diz, qual é o vinho bom? Todo vinho é bom. Manoel, fala uma coisa para mim. E o Miúdo, foi uma surpresa para você depois de ter uma rotina de futebol, disso com os teus filhos, de você viver uma vida tão atribulada, eu vejo como você tem cuidado. O Gabi que ganha esse concurso de poesia, foi uma surpresa para você, pai de jogador de futebol? Sim, uma surpresa completa para todos. Me diz uma coisa, o Gabi fala mesmo alemão ou em arrolação? Ele fala alemão também. Então é isso aí, esse é o Manuel. Aqui seria a dona Mela. Vamos falar aqui. Para a mãe, para a mãe desse miúdo tão especial, nesse dia tão especial. Eu sou pai, né? E sei como, eu sou um pai cheio de, eu sou um pai muito mãe. Me diz uma coisa, nesse momento, naquele dia que o Gabi ganhou e que teve a notícia, que ele ia para uma grande TV, que ele ia fazer tudo o que fez, que ele foi um menino, um exemplo para todo o país. Como você mãe se sentiu? Foi uma surpresa e fiquei muito orgulhosa por meu filho. Então agora está faltando alguém na mesa. Quem está faltando na mesa, mano? O Gabriel. É preciso perder, para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar, é a vida que segue e não espera com gente, cada passo que dermos em frente, caminhamos sem medo de errar. Tu é um cantor, viu, cara? Além de tudo, ele é cantor de fato. E qual é a música que você prefere? E qual é a sua cantora predileta? É Maria. Paris é uma cantora de fato. E olha só, vamos almoçar, vamos comer? Essa maca rola da Boloeza que essa família portuguesa fez para mim. E depois a gente vai para o treino do Gabi no Passo de Ferreira, coisa que vai ser muito bacana. Fica aqui, inscreva-se, inscreva-se, dá o seu like. Fala em like, I like, I like macaroni so much. É isso aí, canal Portugal, não esqueça, inscreva-se, inscreva-se enquanto a matéria vai passando. E a gente agora, depois da gente passar pelo colégio do Gabi, esse moleque, esse miúdo especial, que a gente está fazendo a matéria sobre o dia dele hoje. Ele é bacana no colégio, a gente teve nas artes marciais, onde ele é um moleque que ele me deu um sacode nas artes marciais. E a gente está com um treinador, o Mister, como se fala aqui no bom português, do Gabi, Felipe Rocha. Felipe, fala um pouco do desempenho do Gabi em campo, quem é esse menino Gabi contigo? O Gabi é um miúdo muito inteligente a jogar à bola, é um miúdo que tem uma capacidade acima da média e joga com os dois pés. É um miúdo super inteligente, é um miúdo super atencioso, até um bocado exigente demais, se calhar paidado com ele próprio, e até porque ele não gosta de falhar e muitas vezes nestas idades é normal o compasso, porque é para isso que eles estão cá, é para corrigir essas habilidades. Mas acima de tudo é uma criança espetacular, que tem uma integração com os outros miúdos fabulosa. E para além, como vocês sabem, nós também muitas vezes as pessoas pensam que nós aqui no futebol só nos concentramos muito na base futebolística, mas não. Mas acima de tudo a gente também gosta de os criar também e de incentivá-los também a serem umas boas pessoas e bons homens, não é? Acima de tudo um dia mais tarde, para além do futebol... E marca gol? Sim, marca gol quando tem que marcar, defende bem quando tem que defender, é essa a função dele, até na posição que ele joga, é isso mesmo. Ele ataca bem, tanto com um pé como o outro, ele joga bem com os dois pés, e depois há um miúdo que chuta bem e pronto. É um miúdo acima da média, relativamente. Estamos aqui agora com o Armando Luiz. Armando Luiz é o irmão mais velho do Gabi, digamos assim. Ele é um herói para o Gabi, eu vejo eles dois sempre juntos aqui pelos campos de futebol. Tu esperava que teu irmão ia ganhar um concurso de poesia? Não, eu não estava à espera, eu fiquei surpreendido, foi uma surpresa enorme quando a minha mãe me contou que ele tinha ganho. É isso aí, você ligado no Canal Portugal, esse foi mais um dia, um dia bacana na vida do Canal Portugal e na vida do Gabi. Está ali, molecão, ganhou um concurso de poesia envolvendo mais de 300 pessoas, 300 miúdos de Portugal inteiro. O que era miúdos é como a gente chama aqui no português, as crianças. Então esse menino que tem uma família que é como a nossa, como as nossas famílias que são imigrantes, que vêm para Portugal, eles vieram da Suíça, onde viveram lá 27 anos e apesar de portugueses, eles vivem como nós. Essas dificuldades de adaptação, de conhecer como as coisas aqui funcionam, eles realmente são muito parecidos com nós. E o que prova que o Gabi, todo esse sucesso do Gabi que a gente acompanhou aqui, ele ter sido campeão, ele ter estado na grande TV, na RTP, durante a semana para uma entrevista, ele foi um dos miúdos mais importantes de Portugal essa semana. E o segredo é essa família que a gente teve com eles, você viu a gente comendo com eles, ceando com eles. Essa família estruturada, essa família cheia de amor, onde uma criança pode contar com o pai, com a mãe, com o irmão. E se todos nós fôssemos assim, os nossos miúdos com certeza teriam muito mais sucesso. E falar em sucesso, não esqueça, inscreva-se. Não adianta só ver nossas matérias lindas como essa não, durante a matéria você inscreva-se, curta ou não curta. Dê o seu like, comenta, fala para a gente o que você quer ver aqui no canal, quem você quer ver aqui no canal. Manda para a gente a sua foto, a foto da sua família, diz que você gosta da gente e a gente vai botar você. Faz aquele papel, eu amo o canal Portugal e a gente vai botar a sua foto no ar, a gente vai ver as entrevistas que você quer ver. Esse é o seu canal Portugal, conecte no www.canalportugal.pt, nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook. Sabe por quê? Porque o canal Portugal traz um Portugal muito mais bacana com a gente. Porque com a gente, Portugal é muito mais legal. Tchau. 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 Obrigado.